Olá, muito bom dia. Veja os destaques do programa de hoje. OAB rejeita projeto que quer reduzir número de desembargadores do TJ. Aqui não se pode falar em reduzir estrutura. Isso prejudicará o cidadão. Frequentar Palácio Paiaguás para quem se locomove em cadeira de rodas é quase impossível. Quando eu fui falar com ele, eu tive que entrar pelo lugar reservado, do próprio governador. E Romilson Dourado com sua peculiar análise crítica. O turista que visitar a região central não levará boa impressão da capital que começa a ser descoberto pelo mundo por causa do efeito Copa. Você nem imagina, mas essa família vai viver uma tragédia. Por um simples descuido, a filha mais nova do casal vai para a UTI. O pai vai se desesperar ao ver a filha perder a consciência. A mãe vai desmaiar ouvindo os gritos de dor da criança. Ela vai ter dengue hemorrágica. Dengue. Acabe com esse perigo. Proteja os pneus e vire as garrafas vazias de boca para baixo. Governo de Mato Grosso. Mais por você. Está na pauta de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral desta quarta-feira, oito processos. Sendo sete de prestação de contas de candidatos da eleição de 2010 e uma ação de investigação judicial eleitoral. A ação de número 278049 tem como réu o governador Silval Barbosa e o seu vice Chico Doutro. A ação foi impetrada pela coligação Mato Grosso Melhor Pra Você, que tinha como candidato a governador o empresário Mauro Mendes. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Claudio Stabile, é totalmente contra a redução do número de desembargadores. Ele não concorda com a proposta do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Manuel Ornelas, e acha um retrocesso da Justiça matogrossense. A ideia não está sendo aceita entre os advogados. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Claudio Stabile, caso seja aprovado, o projeto do Corregedor-Geral da Justiça, Manuel Ornelas, representaria um retrocesso. Mato Grosso é um estado que cresce 10% ao ano, mais do que a quase totalidade dos estados brasileiros. Aqui não se pode falar em reduzir estrutura, isso prejudicará o cidadão. O que nós temos que estudar e nós temos que elaborar um planejamento estratégico é para ampliação dos serviços judiciários. Aumentar o número de juízes em primeira instância, número de servidores, estrutura das comarcas. Falar hoje em reduzir a estrutura do judiciário é prejudicar o cidadão. É um projeto que, em nada, pode até parecer inicialmente que possa auxiliar o cidadão, mas em nada auxilia. Vai ser um projeto que é de curto prazo. O que a OAB pretende é que o judiciário tenha um projeto de médio e longo prazo, planejamento estratégico, para que o judiciário, a estrutura do judiciário cresça, na mesma proporção que cresce o estado, para que o cidadão possa ser atendido. Atualmente, são 30 vagas de desembargadores no TJ, sendo que destas, 6 são divididas entre Ministério Público e OAB, obedecendo o que estabelece o 5º Constitucional. Mas, em decorrência do impasse do juiz Fernando Miranda, que é desembargador eleito, mas ainda não assumiu a cadeira, travando a promoção dos demais juízes, o TJ está apenas com 24 desembargadores. Já quanto à situação em que o judiciário matogrossense se encontra, com poucos juízes na primeira instância, inclusive tendo varas sem magistrados, o presidente da OAB é enfático ao afirmar que tudo isso é consequência da falta de planejamento. Nós temos 304 varas judiciais instaladas e 220 magistrados. Nós temos um déficit hoje de 84 juízes. Se houvesse, se existisse no judiciário já há alguns anos um planejamento estratégico, isso não ocorreria. A luta da OAB é para um judiciário maior, mais forte, se ampliando e atendendo melhor o cidadão. O Tribunal de Contas do Estado irá capacitar todo o primeiro escalão do governo do Estado. E também os superintendentes, coordenadores, gerentes, contadores e controladores internos. A capacitação começa amanhã e termina sexta-feira, dia 11. O objetivo da qualificação é orientar os gestores para uma gestão eficaz. Entre os temas abordados no curso estão licitação, contratos, patrimônio e contabilidade pública. Para uma pessoa que usa cadeira de rodas, ir até um prédio público da administração estadual é quase impossível. Nem mesmo o Palácio Paiaguás tem rampas de acesso. Isso porque se trata da sede do Poder Executivo do Estado. Além de ter que enfrentar dificuldades de acesso em lugares como postos de saúde, agências bancárias, travessias e calçadas. Agora, pessoas com mobilidade reduzida se deparam com o mesmo problema. Acredite, aqui no Palácio Paiaguás, só existe dois caminhos para ir ao piso superior do prédio. O primeiro é ter que enfrentar quatro longas escadas. E o segundo é pelo elevador exclusivo do governador. Eu já tive uma reunião com o governador, onde foi uma das primeiras solicitações que eu fiz. Aí ele foi a questão de fazer a modificação a nível da máquina do governo. Porque quando eu fui falar com ele, eu tive que entrar pelo lugar reservado do próprio governador. Pela dificuldade de acessibilidade, de acesso até os gabinetes. Então eu pedi a ele, e ele disse que já determinou a secretaria competente, a pasta competente, para que seja feito de uma forma bastante rápida as adaptações necessárias. Não é para atender eu, mas sim para atender uma parcela de 8, 10, 12% da sociedade que depende desse mecanismo para que ele possa ter uma igualdade, garantir o direito de ele vir. A mesma situação se repete na maioria dos prédios públicos. Na avaliação do deputado, isso não pode mais existir, principalmente porque seria um contraponto Mato Grosso ser um Estado que se desenvolve aos ritmos da China, mas que, por outro lado, não está empenhado nas questões sociais. Os órgãos públicos estão bastante conscientes de que é preciso amadurecer, principalmente nessa questão. Garantir o direito de ir e vir, garantir o direito de igualdade, buscar pela justiça social. E é isso que eu quero trabalhar aqui dentro. Esse foi um compromisso que eu fiz com a sociedade. A própria Assembleia Legislativa também precisou se adequar após a eleição do deputado. No plenário, foi instalado um elevador para o usuário de cadeira de rodas e a tribuna também foi adaptada. Outra secretaria que está se adaptando é a de transporte e pavimentação urbana. Já está em fase de instalação de um elevador. Contudo, na maioria dos casos, quem se locomove em uma cadeira de rodas depende da boa vontade de outras pessoas para que o direito de ir e vir não seja cerceado. Tomara que agora, com um deputado estadual que se locomove em uma cadeira de rodas, a situação comece a mudar e todas as pessoas com algum tipo de deficiência tenham resguardado o direito constitucional de ir e vir. Agora vamos ao comentário de Romilson Dourado. A cidade que se prepara para sediar a Copa do Mundo daqui a três anos não consegue resolver problemas básicos. Um deles, a retirada dos ambulantes que estão impedindo a passagem de pedestres nas calçadas do centro de Cuiabá e também de motorista. É impossível hoje andar nas calçadas dos dois lados daquele trecho, da rua 13 de Júnior, no entorno da Praça Ipiranga. Ali eles vendem roupa, produtos eletrônicos e outras miudezas numa concorrência direta com o mercado formal, com aquele comerciante que paga regularmente os impostos. A invasão dos camelôs é consequência de administrações populistas e demagógicas que, com a desculpa de que não podem desempregar famílias, empurram com a barriga providências que deveriam ser tomadas de forma imediata e de forma enérgica. No fundo, a preocupação mesmo é de não enfrentar desgaste, o que resultaria em perda de votos. Em 2008, o Ministério Público chegou a determinar que o então prefeito Wilson Santos retirasse todos os comerciantes ilegais das ruas, mas a medida não surtiu resultado. Eu me lembro que o Wilson fez o contrário. Foi para a imprensa dizer que o Ministério Público deveria ter a sensatez porque a retirada dos ambulantes traria mais problemas sociais, porque eles deixariam de ganhar o chamado pão de cada dia. A luta para colocar em prática o planejamento urbano não pode esbarrar em argumentos como esse. Por que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, não consegue logo um local para transferir os ambulantes e permitir que o motorista e pedestre desfrute do direito de ir e vir. Do jeito que está, o prejuízo é para todos. O turista que visitar a região central não levará boa impressão da capital que começa a ser descoberta pelo mundo por causa do efeito Copa. Que nossos administradores não nos deixem passar mais vergonha. Obrigada, Romilson. Você sabe quanto o Estado gasta com a alimentação de um preso? De acordo com a última licitação que está disponível na internet, realizada em outubro do ano passado, na penitenciária e na cadeia pública de Rondonópolis, só para citar como exemplo, o café da manhã custa R$ 1,16. Já o almoço, R$ 4,32. O mesmo pago pela janta. Com a alimentação para presos e agentes penitenciários de Rondonópolis, o Estado deverá desembolsar R$ 4,689.731,70. Se esse dinheiro fosse aplicado em políticas públicas voltadas para oferecer ensino de qualidade, iria dar para construir quase duas escolas para a rede estadual de ensino. Vale a reflexão. Obrigada pela companhia e tenha uma ótima terça-feira. Legenda Adriana Zanotto